e fala pessoal mais um vídeo aqui no canal essa aqui é minha ex-miliradeira eu tava aqui fazendo a manutenção nela e ela tava com um rolamento aqui estourado troquei aqui o rolamento botei um rolamento que era o rolamento que vai aqui ó tem um rolamento que vai aqui dentro você tira aqui essa engrenagem aqui dentro tem um rolamento certo e o rolamento estava aqui estava estourado até que os pedaços dele aqui ó nas tampinhas certo e quando fui ligar aqui agora ela não não quis pegar não está funcionando então aqui com o multímetro aqui ó eu vou testar aqui a continuidade é ok aqui a tomada certo só que o miliradeira é essa aqui ó um skill 700 watts a referência dela aí ó 904 ok já faz já faz uns oito anos que eu tenho essas miliradeira muito boa ok não é de uso profissional mas pra você ter no seu dia a dia na oficina aí pra você cortar um ferro uma coisa ou outra é muito bom ok e pra quem tem trabalha com serviços pesados mais pesados é melhor uma profissional ok apesar que essa aqui também dá conta mas ela não é profissional é um tipo hobby aí ok pra você tem em casa tem uma oficina pra fazer um serviço outro aleatório ok mas pra serralhar e serralharia é o bom mesmo é um profissional né que dá aguenta mais rojão certo então vamos lá pessoal aqui da tomada o que eu quero fazer aqui com com esse primeiro teste certo eu quero ver se aqui na ponta tem continuidade aqui do fio aqui ó se o fio vem até aqui no terminal aqui certo se tem continuidade ok tô com o multímetro aqui na escala de continuidade aqui ó diodo certo aqui embaixo ó tá vendo aqui onde tem essa setinha mais e um sinalzinho tipo wi fi aqui ó tá vendo aqui certo então você coloca aqui posiciona aqui a setinha assim pra baixo e quando você toca aqui olha o barulhinho olha o barulhinho tá vendo aí então aqui eu venho aqui encosto uma ponta aqui ó encosto uma ponta e procuro aqui a outra ponta do fio nada vendo aí ó então quer dizer que essa ponta aqui é a continuação desse fio certo aqui ó ok aí vou pra outra agora aqui ó a outra aqui aí encosto nesse tem continuidade então quer dizer que não há não há nenhum tipo de rompimento aqui no fio o fio tá inteiro certo agora vamos ao outro teste eu vou ligar aqui ó ela que tá desligada aqui eu ligo ela aqui ó liguei ok aí vem aqui novamente na ponta e encosto aqui nas escovas aqui ó isso aqui é as escovas certo aqui ó é as escovas é o que tem contato com com o induzido que vai aqui dentro né o motorzinho que vai aqui dentro então com ela ligada aqui ó ela ligada aqui no botão você vem aqui e encosta ó nada certo vem o outro aqui ó ok então significa o que? que daqui da ponta da tomada até aqui tá chegando continuidade ok não tem nenhum tipo de rompimento agora vamos pro outro lado aqui ó eu encosto aqui e vem aqui ó ó não tem nada tá vendo aí? nada aqui ó então tem algum problema no fio que que chega até aqui ok ó nada tá vendo? então vamos aqui agora testar aqui os fios da bobina pessoal que vai aqui dentro ó que é esse aqui ó aqui dentro tem uma bobina ok? então na bobina existe uma enrolação né? de fio de cobre uma enrolação tem o início do fio e tem o final então esse nessa enrolação dos fios tem que ter a continuação você tem que encostar em um encostar no outro e fazer o barulhinho aqui ó ok? então aqui eu solto aqui ó só um minuto então pessoal aqui ó tirei a nuva aqui pra ficar mais fácil de mexer que tava atrapalhando certo? aqui ó tem um fio aqui desse lado certo? e o outro aqui desse lado ó o preto e o azul ok? então a bobina que tá desse lado aqui tem que ter continuidade uma ponta tem que quando você encostar numa ponta aqui a outra tem que tá dando contato aqui do outro lado ok? então aqui eu venho aqui ó encosto aqui no multímetro aí venho aqui ó no outro fio aqui ó que tá aqui ó viu aí? ó certo? então quer dizer que a bobina desse lado aqui tá beleza primeira vamos agora pro outro lado aqui ó ok? vou soltar aqui o fio soltar aqui o fio encostar aqui e a outra aqui ó ó não dá nada tá vendo aqui pessoal? significa que essa bobina que tá aqui desse lado por dentro né? ela tem algum rompimento deve ter alguma coisa a partir daqui ok? então deixa eu colocar aqui de novo no lugar as coisas aqui aqui esse fio vem pra cá e vem pra aqui então como vocês podem ver aí é esse lado aqui ó esse lado aqui que é onde liga o botão tá primeiro tá funcionando beleza agora esse lado aqui tá com problema aqui ó não tem continuidade certo? então aqui o que é que eu vou fazer aqui ó ó pronto ó já achei o defeito aqui ó ó o fio partido aqui ó tá vendo aqui ó o fiozinho partido esse fiozinho aqui ele soltou aqui da parte aqui de dentro aqui ele vai aqui dentro assim ó tá vendo aí? então agora eu vou tentar tirar aqui fora pra fazer o contato aqui do fio ali dentro ok pessoal? então já volto com vocês aí e aí pessoal deixa eu mostrar aqui novamente aqui só pra ficar um melhor entendimento certo? como eu falei aqui ó essa aqui é a bobina que vai aqui dentro ok? ela vai aqui dentro ó ela vai aqui dentro assim ó esses fios aqui ó vem aqui certo? então deixa eu mostrar aqui ó aqui a um lado tem essa bobina aqui essa enrolação aqui de fio de cobre e do outro também tem essa enrolação aqui ok? o que eu falei pra vocês aqui tem o começo e tem o fim desse fio aqui ó dessa enrolação você pega aqui o multímetro aqui ó encosta em uma ponta e o outro cadê? aqui e o outro na outra ponta viu aí? significa que aqui existe a continuação desse fio aqui ó não tem nada que interrompa já do outro lado aqui ó tá vendo ó que a outra perna tava partida olha aqui ó então se ela tá partida não tem como você funcionar a máquina né? ok? então não tem continuação tá partida aqui tá fácil certo? aqui tá fácil mas tem casos que os fios estão no lugar aqui tá tudo belezinha mas esse rompimento acontece aqui no meio aqui ó entre essa enrolação que você não vê então só mandando um um técnico aí que mexe com motores pra poder fazer uma nova enrolação de fio de cobre pra poder resolver isso certo? aqui não aqui é fácil resolver aqui ó só um pinguinho de soda e tá beleza mas se esse rompimento for aqui entre esses esses fios aqui de cobre aqui aí só uma pessoa mesmo que mexe com isso certo pessoal? então agora aqui eu vou fazer a soldagem aqui pra deixar pronto certo? então vamos lá pessoal já fiz aqui a emenda aqui aqui ó os fiozinhos aqui certo? o outro aqui tá de boa sem nenhum problema é só um detalhe galera aqui eu fiz peguei o fio aqui ó enrolei ele aqui no contato certo? e eu teria que colocar aqui uma solda pra ficar uma coisa mais segura mais firme certo? só que o meu ferro de solda não tá aqui eu acabei esquecendo em casa então não tem como eu colocar solda mas eu apertei bem aqui deixei bem apertado aqui pra não ficar folgado né? que não pode ficar folgado não tem que ficar bem justinho certo? outra coisa pessoal é... esse teste que eu fiz né? do contato aqui ó de um fio e outro aqui ó certo? que tem que fazer aquele barulhinho que eu mostrei no multímetro é... uma coisa que não pode acontecer é quando você é... encosta uma ponta aqui ó você encosta uma ponta aqui e a outra ponta você encosta aqui ó cadê? essa parte metálica aqui ó não pode haver contato certo? esse barulhinho que faz é quando encosta certo? quando você encosta um fio na ponta e a outro e o outro aqui não pode haver contato ok? se houver contato significa que essa bobina aqui ela tá tendo contato com esse metal com essa parte externa aqui ó não pode acontecer isso certo? só pode haver contato entre os fios ok? se qualquer fio desse aqui você encostar um aqui e outro aqui outra ponta aqui e fazer barulho tá com defeito também certo? o contato tem que ser só aqui ó nos fios aqui tanto de um lado como do outro beleza? e aqui é o induzido ó isso aqui é o induzido que vai aqui dentro ó ele vai aqui dentro ok? quando você liga na na tomada aqui cria um um campo eletromagnético aqui dentro fazendo com que esse motor o motor aqui gire certo? e fazendo a máquina funcionar ok pessoal? então aqui eu deveria fazer um pinguim de solda aqui mas como eu não tenho solda vai ficar assim mesmo prendi bem bem preso pra não ficar afogado porque se ficar afogado ele pode partir e aqui galera soltou aqui também na pontinha quando tava o fio aqui era isso ó então ele soltou aqui na pontinha aqui mas eu já prendi só vou fazer um isolamentozinho aqui pra não ficar exposto pra ele ficar assim ó ok? e vou montar fala rapaziada do canal mais um vídeo aqui é... tô fazendo aqui uma manutenção na minha esmeleiradeira ela deu um defeito então eu desmontei aqui ok? fiz os testes aqui ó com o multímetro aqui do contato desse desse fio com esse aqui isso aqui é uma bobina né? uma bobina de de cobre tem essa bobina aqui desse lado e tem essa outra aqui ó do outro lado ok? então cada cada pazinho de fio desse aqui corresponde a uma bobina ok? então você encosta um o multímetro aqui ó na escala de diodo aqui ó diodo aqui ó onde tem a setinha com mais esse sinalzinho de de... de tipo wi-fi né? pronto tem que deixar aqui nessa escala quando você encosta uma perna na outra aqui ó daquelas pontas de prova ó você encosta aqui ó tá vendo aí? então você encosta aqui um fio aqui na... na perna esse fio aqui ó esses dois aqui ó vou fazer o teste aqui ó é que eu tô segurando fica a gente fazer então você encosta aqui ó você encosta aqui um aqui encostado e o outro aqui ó ó viu aí? então o que significa? significa que esses fios aqui ele tem continuidade certo? não há nenhuma barreira aqui interrompendo a fiação ok? é... a máquina não tava funcionando então eu identifiquei o quê? que esse fio aqui ó ele tava partido esse fio aqui ele tava partido aqui ó então agora aqui já coloquei o fio e tá tudo ok certo pessoal? mais uma... uma dica pra vocês aí ó ok? outra coisa galera quando você for fazer o teste da continuidade continuidade né chama continuidade de... de fio ok? essa... essa que é o início da ponta do fio essa enrolação aqui e aqui é o final da outra ponta ok? é... quando você encosta assim que faz barulhinha porque o fio tá completo não... não há nenhum... nenhum... é... é... então quando você encosta aqui ó aqui na ponta e outra aqui que faz barulhinho significa que o fio tá inteiro não tem nenhuma... nenhuma parte... partida aqui do fio ok? agora se você encostar aqui ó olha aqui esse fio você encosta aqui ó bota uma ponta aqui que com a mão só fica ruim de fazer você encosta aqui ó e a outra ponta aqui nesse metal aqui não pode ter contato ok? não pode fazer barulho nenhum não pode ter nenhum tipo de... de... de continuação aqui no metal aqui ok? se houver... se você encostar uma aqui e o outro aqui e fizer o barulhinho é... tem algum defeito ok? tem algum contato aqui da fiação com essa carcaça aqui não pode acontecer isso certo pessoal? mais um... uma dica pra vocês até o próximo vídeo então pessoal aqui ó já finalizei liguei... vou ligar aqui na tomada ligar na tomada aqui ó ficou primeira primeira mesmo bem macia depois do rolamento novo né lubrifiquei... botei um rolamento novo coloquei graxa dessa graxa aqui graxa grafitada é uma graxa muito boa aí da... 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 Wurt então... botei a graxa... botei o rolamento novo desse aqui... dessa marca aqui ó... HC... H... ok? 61... 61... 61... 62... 01... ok? e também lubrifiquei o rolamentozinho que vai aqui atrás ó... tem um rolamentozinho miudinho que vai aqui atrás então eu lubrifiquei ele também que ele tava meio... meio que... dando uns croquesinho né? não tava... girando... legal... certo? então tá aqui a maquinazinha funcionando e revisada ok pessoal? fica mais uma dica pra vocês aí e até o próximo vídeo